É o seguinte, é o seguinte, daqui pra frente nós vamos fazer o seguinte, o assessor de imagem, semana passada o pessoal reclamou com muita razão que não deu tempo de passar o assessor de imagem, é muita notícia neste programa, às vezes não dá tempo de passar tudo, nós fizemos o seguinte, é um quadro muito importante deste programa, o homem que mostra o quanto que as pessoas se sujeitam a falar qualquer coisa pra sair bem na foto, pois bem, o Arla e Santana, pegamos e fizemos uma compilação, o que é uma compilação, o que é uma compilação, é um resumo, é um resumo, é um resumo de várias entrevistas do assessor de imagem, nós vamos ver, por exemplo, Rafinha me ajuda aqui, o deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Mano Changes, ele é parente de Barack Obama? Não, não, não é, mas é grande amigo, funkeiro, deputado estadual, meu Deus, vai ter o deputado Mano Changes, o ex-governador, o Alceu Colares, e o ilustre vereador da cidade de São Paulo, Carlos Apolinário, você conhece esse, né? Quem Carlos Apolinário? Carlos Apolinário é aquele que te comeu atrás do plenário, não, é o seguinte, nós vamos ver essa compilação do assessor de imagem agora, olha isso. A ideia é a gente conseguir fazer aquela passanha, sabe, de conseguir entrar no, tipo, conseguimos falar com Mano Changes e tal. Eu sempre fui um cara descontraído e entrei para a política e para fazer um trabalho de representatividade da juventude, obviamente. Nossa música que tá em primeiro lugar na rádio, o refrão é chuva nas calcinhas, tem mistério nas cuecas, se molhou eu tô torcendo e minha mãe é perereca. Isso é legal mostrar aí, né? Eu continuo sendo politicamente incorreto como artista, sabe? Eu, além de jornalista, sou assessor de imagem. Eu estudei aquele método, o senhor já deve ter ouvido falar, do Carl Fischer, que foi que agora tá levando o Obama, tá um esquema de... o senhor conhece. Aí o senhor tá trabalhando, falando ao telefone, hoje aqui a gente pode entrar, pode conversar com ele, porque é legal, porque mostra, né, que a gente conseguiu exatamente esse dia, mas a gente conseguiu. Tá começando mais um programa em foco que você conhece, hoje pra falar com Mano Changes. Eu vou perguntar, e aí, tudo bem? Aí você fala assim, tudo bem, mas um pouco preocupado com os problemas aí. Oi, e aí, tudo bem? Tudo certo, grande prazer. Tudo certinho mesmo? Tudo bem, cara. A gente tem que estar atento, né, às mudanças e principalmente ações políticas que possam reverter em benefício pra sociedade, né? E o senhor tá casado há vários anos. Eu tô casado há 35 anos com a mesma mulher, porque tem gente que já casou meia dúzia de vezes. E se eu tivesse que casar hoje, eu casaria com ela novamente. Corta. O senhor tá casado há muitos anos, daí o senhor pode até, pra usar na entrada, no baralho da vida, eu só encontrei uma dama. O senhor disse que tá casado há 35 anos com a dona Dalva. E o senhor tem alguma frase que sintetize isso? Olha, eu não entendo nada de baralho, mas eu ouço dizer o seguinte, que se no baralho da vida eu pudesse encontrar uma dama, eu encontrei a minha. Eu acho legal você falar assim, da juventude, que a juventude não é uma época da vida, mas é um estado de espírito. A juventude é muito importante pra você, você notou, falou aí que os jovens te ajudam, te elegeram, inclusive. Você tem alguma frase que sintetize isso sobre a juventude, não sei? Claro, meu pai é um cara que é uma baita referência pra mim, assim. Agora, quando ele fez 60, ele me olhou e disse assim, velho, 60, não sei o que é. Eu, ah, tu acha que tu tá velho, então? E olha, o que é isso aqui? Era um show dos Stones, né? O que esse bando de louco tem a ver com o que a gente tava falando? Eu, não. A juventude é um estado de espírito. Esse cara do meio que tá cantando aí tem exatamente a tua idade. Em 94, eu ia ser candidato à presidência da república. Ah, é? Eu... O senhor viu essa frase que ele falou agora, faz o quê? Duas semanas que ele falou que Deus é eletricidade e nós somos as lâmpadas. Eu achei genial. O senhor falou agora de Obama, presidente dos Estados Unidos, sendo a pessoa mais importante do mundo, né? É verdade. E o senhor tem alguma frase que sintetize essa ideia? Deus é a energia, é a eletricidade, e nós somos as lâmpadas. Aliás, falou de Obama, ele tem essa frase, Deus é eletricidade e nós somos as lâmpadas, que eu achei ótima, que eu acho que cabe e a gente podia, o senhor podia citar lá. E o Obama tá bem lá, né? E ele tem uma frase essa semana, o senhor lembra? Bom, aquela frase que ele fala que Deus é eletricidade e nós somos as lâmpadas. Só que tem uma coisa, a lâmpada pra acender, ela precisa estar ligada, então o camarada só vai ser lâmpada se ele estiver ligado em Deus. Tem alguém pra servir uma água? Alguma coisa... Eu vou falar, não tem uma água? E aí o Manu... Água! Legal! Vamos, vamos! Tem água que eu tô... Água? Pô, eu tô com a boca seca, não seja por isso. Como assim? Ah, eu sou ninja, cara! Aí... A foto que a gente faz é assim, ele coloca alta sensibilidade na câmera, então fica... A gente que tem que travar um pouquinho, ficar parado um pouquinho. A foto que a gente faz é assim, ele fica com a boca. A foto que a gente faz é assim, ele fica com a boca. A foto que a gente faz é assim, ele fica com a boca. A foto que a gente faz é assim, ele fica com a boca. A foto que a gente faz é assim, ele fica com a boca. E aí